Eu vou mostrar mais um trecho da reportagem que o Frederico Olive fez lá no Vale das Frutas, lá no Pernambuco, lá em Petrolina, com o pessoal da Lotus, Lotus Plus, a revolução nas frutas, lá do Vale das Frutas, lá de Pernambuco, lá no Nordeste Brasileiro. Veja aí os efeitos do Lotus Plus na reportagem do Frederico Olive. Agricultura sustentável no ar, Davi. Esse produto aqui é um produto importado, feito de leonardita, só para vocês terem uma ideia. Aonde se prega que a leonardita, ela tem um poder superior às turfas brasileiras. Então esse produto aqui é um produto de leonardita, eu uso ele, como ele é um produto considerado o mais nobre que existe no mundo, eu uso ele para fazer o meu resultado. Então eu vou usar ele aqui, eu coloquei cargas positivas aqui e vou usar o produto. Se vocês olharem, esse produto fica em suspensão, certo? Então agora eu quero mostrar para vocês o poder complexante do Lotus Premium. Quando eu coloco ele aqui, então eu coloquei a mesma carga positiva em um e outro e vou colocar o Premium aqui para vocês entenderem. Vocês estão vendo a complexação? Então esse poder complexante aqui, do Lotus Premium, que vai transformar o mineral em orgânico e ficar disponível na solução de solo. Uma vez complexado o mineral nessa solução, ele não lixivia e não volatiliza. E aí ele fica disponível para a planta na solução de solo sem lixiviar. O Evandro fez uma análise de solo antes de começar a mexer no solo dele, um ano antes, né Evandro? Em 2021, né? O Evandro fez uma análise de solo, passou um certo tempo e começou a usar a nossa tecnologia. Nesse prazo que ele começou a usar a nossa tecnologia, nós fizemos em seis meses, nós fizemos análise de solo. Sete meses. Nós fizemos análise de solo, depois que começou a usar o Premium aqui. O poder complexante do Lotus e a eficiência que ele tem, que ele é matéria orgânica concentrada líquida, ele é substâncias úmicas, ele pode ir até em areia lavada. Eu tenho vídeos meus produzindo hortaliças em areia lavada. Como se produz numa hidroponia, né? O que vai fazer isso? A planta, ela não reconhece o adubo químico que você coloca, mas sim reconhece aquilo que está na solução de solo. Então, quando nós colocamos o químico no solo, nós precisamos da troca cationica de solo. Então, o nosso objetivo aqui é o quê? Mostrar que a tecnologia é viável em qualquer situação, mesmo sem a matéria orgânica que seria o esterco. Maravilha, Altamiro! Bah! Isso que chama-se revolução no campo. Lotus Premium. Utilize. Tenha informações nesses telefones da Lapa aí, ó. A Lotus fica na Lapa, no Paraná, no 413639451. Ou mande uma mensagem direta no WhatsApp do Altamiro Gomes. O cara, 0419-9960-1043. E seja o produtor participante dessa revolução do agro.